Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Ai, ai. Estou com dor. Depois de um belo dia contribuindo para o PIB nacional. Um dia de trabalho honesto na vida real, no joguinho, tá? Inclusive, esse episódio não deve ser muito longo, porque amanhã tem que trabalhar mais. As mazelas da vida adulta. Quero fazer a menção da Seire. Porque eu sou um gado. Ah, não. Tem um negócio aqui que eu já vou levar. Falta um monte de cavalo aí. Pô, não tem missão de procurar o... Qual que é o nome dele? O Driscoll. Eu não quero chamar ele de Driscoll, porque ele não é filho da puta, mas... O cara lá. Kieran. Kieran. Cadê a missão de procurar ele? Cala a boca, idoso. Perguntei como é que trabalha, não. Eu sei como é que faz. Vai ter alguém querendo roubar a carroça. Ah, é o tio. Então, vamos, vai. O que você quer? Sempre full of sunshiny. Não quero fazer a missão de vencer. 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 Sim, sim. De a bols-overland-lind-stagecoach company. Não quero fazer a missão de vencer. E você vai com esse tempo? Eu sempre falo. Não, você sempre falha. Mas com a cúrbos, a cúrbos, a cúrbos são mais significante que a cúrbos. Oh, eu estou bem com os dois, amigo. Come on, Bill. Você acha que precisamos de uma arma extra? Provavelmente uma boa ideia. Bill, come on! O que estamos fazendo? Coat, stick-up. Excelente. Eu estou em. Eu estou em. Eu estou em. Bill, não é isso aí. Tem um bom lugar onde podemos escutar quando ele vai ao rio, para as ruas, northe de aqui. Você tem um plano real? Não. Não. Vamos. Eu estou brincando. Isso conta como ferramentas para o caos, Isso conta como ferramentas para o caos, e dois otários para poder se fuder junto com você. Não. Um homem dentro. E um bolso. Você pode manter seu amigo divertido e rio. Bom, bom que vocês nos juntaram. Então, você disse? Eu vou ao a base. Por que ele te deu para o caos? Charm, Bill. Não é algo que você pode aprender, eu perguntei para você. Muito bem. Você está pronta para isso. Amorismo. Charm. E um pouco de dinheiro Que eu recupero no próximo dia Quando nos encontramos com um trágico Um acidente Eu não gosto de ir em treinos Como o resto de vocês O que você quer dizer de vida? Nós estamos levando em problemas Para nós Nós estamos carregando muito peso Nós precisamos ser levados Então nós podemos ir mais rápido Quiet Eu prefiro uma equipe É porque todas as pessoas que trabalham No Brasil Contribuem para a geração de renda Então elas contribuem para o produto interno bruto Que é o PIB Aí eu chamo, as vezes pode zoar Eu chamo trabalhar de contribuir para o PIB Mas como a gente tem o Brasil É bom Os rame nos rame E a grande mundo estão ali Gostaria para o homem que quiser E não? Ei Eu gostaria de vocês,ccovidos E com o preço em nossas cabeças, nós estamos no caos Por melhor ou por pior a este ponto. Seria um movimento de cobertura para valer a Dutch now Não como o John. Eu ouvi de ele desaparecer por um ano, não é? Falando mal do John só para poder entrosar comigo Amigo Nossa, eu vou ficar tão feliz o dia que você morrer, Michael Sai do grupo então. Vai embora Olha que filho da puta Meu irmão, se você tentar fazer alguma coisa contra Abigail Eu vou estar do lado do John para poder te enfiar porrada. Eu vou segurar para ele te bater, sério A mulher é mãe Seu maldito, nojento Eu vou colocá-los na rua, por aqui, para que ele possa agir Seu maldito, nojento Esse aqui não é bandido do bem que nem a gente não, tem escrúpulos Esse aqui é só fumo da puta, mesmo Seu maldito, na minha esquerda, Morgan E Williamson, você pega o outro lado Seu maldito Seu maldito Seu maldito, não queremos Seu maldito Seu maldito Seu maldito Seu maldito Seu maldito Ameito Seu maldito Seu maldito Não mordito Seu maldito Tá bom? Fiz alguma coisa? Fiz alguma coisa? Fiz alguma coisa? Fiz alguma coisa? Eu estou brincando, Bill! Bem bonita, hein? Bem bonita! Tudo bem! O melhor é que sairmos daqui. Nós vamos dividir isso depois. Eu acredito em você, cão-pô. Vamos lá! Seja de volta em casa! Tem algumas coisas que eu acho que deveria dar reputação nesse jogo e não dá, velho. Por exemplo, soltar os cavalos. Não deixar os cavalos presos. Eu acho que poderia valer uma reputaçãozinha isso aqui. Uma verdadeira medida da boa ação é quando você faz ela sem ser recompensado e sem ser monitorado. Então, o fato de que eu faço isso aqui, apesar de que teoricamente não faz diferença, eu faço só porque eu acho que é o certo, é o que significa que eu sou uma pessoa boa. Eu acho que talvez seja o outro lado, talvez, sejam bom o outro lado extrajuda e dá-se a sua pergunta. Eu... 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 Eu vou dar uma patina. Não. Eu... Scoop! Get going! Go on! Get! Lira! Acho que o do Trelawney é aonde, é lá na cidade? Deve ser lá na cidade, né? É Quero ir na cidade lá não, o Arthur tem medo de cidade grande Já! 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 Tem algumas coisas que eu sei que eu crio Mas que eu não posso... Tipo, não é no acampamento que faz, pelo menos eu acho, né? Será que eu faço isso no Alphiash, que é cidade? Tem algumas coisas, tipo chapéu Uns bagulho que eu sei que uso, que é fala aparecendo, tipo... Alguns... Algumas ferramentas... Algumas ferramentas ou não? Ahn... Sei lá, tipo, pena de bicho Com ouro de bicho específico, que não aparece lá no bagulho do Pearson Mas que eu sei que dá pra fazer criação e tem, tipo... Tem uma aba de chapéus criados Será que é isso? Deve ser, né? Eu imagino que seja Tem uma aba de chapéus Não tem um... Não tem uma aba de chapéus 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 Certo, não tem uma aba de chapéus Deixa eu ver Que para mim Come on! Easy! How you doing, Mrs. Edder? How are you? Been quiet with me since, uh... Well, since I joined you fellas. Yes. And now you and Dutch have joined high society. Our lord above. Yeah, seems so. I think my days in polite society are over. Well, I just saw Bill Williamson at a party at the Sandinese's mayor's house. If he can do it anyway. You getting any? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on, we need to talk. Sadler, will you excuse us? When are you going to let me come robbing with you, Dutch? My lord. If you're more like her, we could take over the whole world. If you're more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes. Perhaps. Now, the Trowley bus station. This is a mentira. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. I ain't never robbed in the city before. Well, you leave the plan in to me. You'll ride with me? Always. Is it just you and me? No. We'll need one more, I reckon. I say Lenny. Not Michael. Well, that depends. If you want a master or a painter. I wish there was something I could do to make it. Cara, tem um negócio que eu realmente preciso comentar. O alemão, o Dutch, teoricamente ele é um cara sensato, sacou? A figura dele é essa, é de sensatez. Como que ele acha que é melhor levar o Michael do que levar o Lenny, cara? O Lenny é mais jovem, o Lenny é mais eficiente, o Lenny é menos maluco e o Lenny é um cara legal, sacou? O Michael é só maluco, horrível, péssimo, maluco, sacou? Como que ele pode achar isso uma boa ideia? O Michael é a pior pessoa, sacou? Talvez o tio seja pior do que o Michael pra levar, porque o tio tá velho e ele toma uma decisão muito esquisita. Mas antes do Lenny, antes de chegar no Michael, você tem que passar pelo menos por Charles é melhor, a Sadie, a Sadie Adler é bem melhor pra levar do que o Michael, sacou? O Sean era melhor, o John é melhor, sacou? Porra, leva Abigail, leva a senhora Grimshaw, que seja. Mas todos esses são melhores do que o Michael, véi. Até o tempo mais melhor. Bem, é fácil, fazê-los mudar. Muito engraçado. Muito engraçado. O que é isso? O que é isso? O que eles fizeram? O que eles fizeram? Olha, eles têm uma linha de árvore. Todos eles estão chegando! Os garotos estão chegando! Criam! Pivinha! Swiss chocos da puta! Meu Deus, o John toca a criança! Tive o filho! Lhe a criança pra dentro! Tive sua empresa! Criança pra ficar no tiroteio senão caralho! O que está acontecendo aqui? Vá para fora! Vá para fora! Vá para fora, Driscoll. O que está acontecendo aqui? Pegue-se aqui! Estou deitado no chão! Vá para fora! Eu estou dentro! Vá para fora! Não deixe ninguém para você! Vá para fora! 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 Vamos tentar manter isso! Vá para fora! Vá para fora! Vá para fora! Eu não preciso esconder de vocês não! Vá para fora! 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 Quants de Deus estão Scaryz Kling! Vá para fora! A preocupação principal nessa missão aqui É tipo, bota todo mundo pra dentro E protege, sacou? Na hora que eu vi a criança, o John correndo com o filho, véi Os caras estão aqui Persistência de mira Ai Entra, entra, entra Ah 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 Ei! Eu pedi que todo mundo quer cair! Eu não sei! Nossa, achei que ia explodir porque é aquele ali que costuma ter murchado Essa é a senhora Zandler! Ela ainda está lá! Cuidado-me! Ok! Vem cá! 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 Eu esqueço tudo isso? Vem cá! Vem cá! Agora vamos voltar! Nós precisamos de você na roupa, Zandler! Oh, não! Oh! Ah, o chugg! Ah! Ah! Ah, vai op comprar! Ah! Isso é bacalhante! Ah! 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 Opa, filho da puta aqui. Ai, na cara. O foda é isso, você pode só tomar um tiro na cabeça, que vai te dar muito mais dano. Vamos precisar de você na casa, Mrs. Adler. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles estão indo para nós. Vamos lá. Caralho, o cara do meu lado eu não consigo. Caralho, o cara do meu lado, o cara do meu lado, o cara do meu lado. Caralho, o cara do meu lado, o cara do meu lado, o cara do meu lado. Caralho, o cara do meu lado, o cara do meu lado. Sim, vamos. , vai. Eu tenho trabalho! Como? Ela está levada por poderes poderosas que eu não entendo. Isso é o que o amor fez para nós. Eu vou tomar água. Eu quero dizer o amor. Eu estou agora ao março. Arrancaram a cabeça e os olhos aí. Será que eu desenhei isso? Meu deus, agora eu posso dizer que já fiz de tudo. Fui num baile como um tonto e um conto de fadas. O prefeito de Saint Denis, o Dut... Peraí. Fui num baile como um tonto e um conto de fadas. O prefeito de Saint Denis, foda-se, só essa frase. O Dut conseguiu... Fala a boca, tô lendo. O prefeito de Saint Denis, o Dut conseguiu que o velho senhor Bronte convidasse a gente e partimos em grupo. Todos limpos e embonecados a ponto de beirar o ridículo. O Bronte não se misturou com os outros convidados. Em vez disso, reinou da bancada como se fosse imperador romano, decidindo quem seria morto pra sua diversão. O lugar tava cheio de bíblos, lunáticos, mentirosos e palhaços, mas a coisa não foi... mas a coisa toda foi divertida. Conseguimos não nos meter em confusões demais e talvez a gente tenha algumas oportunidades de negócio por conta das informações que levantamos por lá. Veremos, eu acho. Ver o bril todo arrumado como embaixador desajeitado como colegial foi um dos momentos mais divertidos da minha vida. Conheci o escritor Evelyn Miller, que foi sensacional para o Dut. Conheci o prefeito. O Dut e o José parecem achar que esse buraco há muitas possibilidades. Eles querem dar uma olhada no banco e em outras oportunidades de negócios. Vamos ver... Desde que a gente consiga ficar à frente dos Pinkertons, do Sr. Cornwall e do resto deles por um tempo, talvez a gente fique bem. Não tem nenhuma. Ele não escreveu sobre o Kieran? Não é possível. Ah, não escreveu sobre o Kieran. Bom, deixa eu pesquisar aqui porque o Kieran merece que a gente aproveite essa calmaria porque os desgraçados não vão ter coragem de atacar de novo agora. Toma aí, cadê? Ah, Arthur. Eu não acredito que esses picos fizeram isso pra ele. Você pode? Ele era uma alma genocida. A gente vai se vingar. Ah, ele salvou minha vida uma vez. Não se esqueça. Você pode fazer os péssaros pagar, Arthur. Se tivermos a oportunidade, certamente vamos. E aí, cadê? Muita tarde. Vamos lá. Calma aí que eu tô olhando a localização. E aqui a nossa curva. Eu vou estar bem. Pior que eu acho que ela gostava do Kirin. Você está bem? Eu vou estar bem. Eu sempre tive um lugar para o Kirin. Eu sei que ele foi. Desculpa. Você está bem? Você está bem? Sim. Isso foi muito bom. Eu sempre tive. Vou lá para ele. Eu nunca entreguei o que ele pediu. Eu não sei. 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 Eu não sei o que eu posso O que é o problema? O que é realmente o problema, Arthur? Todos estão mais difíceis. Você não tem que me dar o dinheiro. Você precisa voltar. Você não tem que falar o dinheiro de água no fundo. Você não tem que falar do dinheiro no fundo. Cinco minutos. Isso é um recorde. Você está naquele caixa errado. Isso é um merda. Isso vai me dar nojo. Ai, eu tenho que ter sido esse filho da puta O Samuel é o catice, irmão. O Samuel é o catice e o catice e o catice e o catice e o catice. O Samuel é o catice e o catice e o catice e o catice e o catice. O Samuel é o catice. O Samuel é o catice e o catice. O Samuel é o catice e o catice e o catice. O Samuel é o catice e o catice e o catice. O Samuel é o catice e o catice e o catice. O Samuel é o catice e o catice. O Samuel é o catice e o catice e o catice e o catice. O Samuel é o catice e o catice. O Samuel é o catice e o catice e o catice. O Samuel é o catice e o catice. O Samuel é o catice e o catice e o catice. O Samuel é o catice e o catice e o catice. O Samuel é o catice e o catice e o catice e o catice. O Samuel é o catice e 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 o catice. Vamos lá. 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 bugou tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. bugou. Vamos lá. 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 Por favor, ajuda-nos! Help, please! Ajuda-nos! Não, não se preocupe. Eu estou na sua parte. Eu estou na sua parte. Quem é você? Ajuda-nos! Ajuda-nos! Obrigado, senhor! Muito obrigado! Vem comigo! Ei, não se preocupe. Você vai ficar tudo bem agora. Eu prometo. É isso aí. Vamos lá. Você vai estar em breve. Esse aqui, eu vou mais longe. Por favor. O problema é andar arrumado aí. O problema é andar arrumado aí. Brutalha! Brother Dorkin's friend! Arthur! Arthur Morgan! Come on! You were right! Found these two present in that shop! Oh my! Well, they are blessed to have met you, Arthur. Trust me, in that they're very unusual. I don't think they speak much English. My brothers, come! Let's go get something to eat! Manger! Comida, please! Hey! He forgot this! Oh! Yes! Thank you, I... Here. Payment. For your services. I could not have freed these men myself. Give it to the poor brother. Thank you. I will. Like I said, magnificent. Come on, come, come, come. Come see me again sometime. I often work at the old church on Gasper Street in St. Francis. Now go. I did a good job. You know, I can't get it. Go on the other side of the road! I did the best. You got it! You got it! Arthur! Aqui! Você veio? Sim... Ok... Então, o que você precisa? Espere lá! Eu estou indo direto! Arthur! Olá, Mary! Você veio? Claro! Quando você me chamar, eu venho! Oh, Arthur! O que está acontecendo? Papai! Você está falando? Eu sou um louco maior do que eu, mesmo. Eu estou pedindo você, Arthur! Você sabe que o papai não era... ...mais... ...mais... ...você não pode odiar um homem por... ...por... ...sim... ...o amando a sua filha... ...sí, eu posso! Sim! Sim! E as escolhas que você fez! Que escolhas que eu tinha? Que eu nunca tinha? Oh, eu sei! Você tinha que viver pelo seu código. Mas o seu código é... ...é... 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 ...tudo ser... ...é... ...é... ...o... ...é... 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 ...que eu não tinha que saber... Arthur... ...a... ...é... ...que... ...é... Não. Não. Depois eu vejo como que dá a história lá em dar. Ah, que dor no coração do homem! Caralho, nossa, me doeu um pouquinho, mas eu não fui otário. Falei cedo. Eu quero ver como que é a missão, só isso, só eu quero ver como que é a missão. Para todos os fins e efeitos, eu mandei a mãe apastar. Oh, filha da puta, mudou meu visual. Isso aqui a gente já viu, né? Vamos lá, Dan. Onde vamos? O que o antigo patriarco está chegando agora? Oh, Arthur, você sabe que o sarcasmo está dentro de você? Não, ele não. Não, não tem nada a ver que saíram. Mas, bem, eu não sei. Eu acho legal, eu gostei disso, tipo, ó, beleza. Você tomou a escolha, você fez a escolha. Gostei disso, tipo, o jogo, ó, você fez sua escolha, mas nós vamos voltar aqui e te mostrar como que você poderia ter feito. Porque eu acho que depois daqui eu vou voltar para o mesmo checkpoint de quando eu decidi não fazer a missão, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigada. 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 Tá bom, aqui, aqui. Boa sorte. Muito engraçado. Muito engraçado. O que? Sim, na rua? É só que eu estou voltando. É só ir fora daqui. Por que? Eu disse... Descubra aqui! Estou esperando a senhora... Finalmente... Ela foi embora, senhor. Se eu não estava esperando a senhora... Você já estaria morto. Mas se você continuar... Me irritar... Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu não quero nada. Desculpe. Desculpe. Eu tenho medo de matar você mesmo. Não! Oh, pai, por favor! Você está cansado, pai, cansado! Eu não tenho nada! Descubra de mim! Eu assisti em isso! Me deixei. Descubra! Desculpe, pai. Desculpe, pai. Estou tão brilhaçado, eu vi. Ó, Arthur! Ele está沒事! Temos mais para o coto! Ok. Com a próxima! Amém, filha! Seguro! Para o lado! Esse aqui! O que é isso? Pisa no próprio vômito, coisa asquerosa. Não pisa aí não, tá manchas? Ei, pisou tudo no vômito já. Olha o que lindo! 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 Eu acho que é isso. Eu não acho que é isso. O que você disse para mim? Eu não disse nada. O que você disse para mim? Eu não disse nada. Eu vou limpar o cara. Você não é um pouco velho para o bravo, senhor? Eu não disse nada. Ele está indo ao lado. Não, isso é divertido. Ssshhh. Ele está indo ao lado. Ssshhh. Você poderia se limpar um pouco. Eu não percebi que eu estava aqui para me apressar. Ssshhh. Ele está indo ao lado. Ele está indo ao lado. O que ele está fazendo? Vamos descobrir. Eles são melhores. Não diga que eu nunca te vejo um bom tempo. Eu estou feliz de estar aqui. Será que ela reage se eu apontar a arma para o pai dela? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? O que ele acha que ele está fazendo? Você tem o broço, senhor Gillis? Sim. 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 É o dinheiro. É o dinheiro. Isso é lindo. É o dinheiro. É o dinheiro. É o dinheiro. É o dinheiro. Não há muito tempo, senhor Gillis. Não há muito tempo, senhor. Você me deixou. Você me deixou? Você me deixou! 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 Você te deu! Você! Você te deu! Para falar de uma coisa, eu vejo que você encontrou. Olá senhor, senhor. Você tá bem? Pai. Para você. Estar aqui. Eu vou te dar o broço. Não pegue ninguém, Arthur. O que é isso? Onde está o meu cavalo? Por que você está parado? Onde está o cavalo? Você ouve? Descubre! 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 O que é isso? Descubre! 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 Então me dá! Quero! Quero! Que! Quero! 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 Eu sou um homem de formato! Quero dizer... Quero dizer... Olha o tanto Pior que era um tiro pra assustar Eu não ia matar, eu ia tipo Basta isso aí pra 25 Eu tava tentando mirar perto Porque eu queria que a bala zunir seu ouvido dele Pra ele ficar surdo Quem é o seu fad? Eu não sei Você vai encontrar ele novamente? Não realmente Eu vou levar você Eu vou levar você Obrigado Comprei dele, caralho Caralho? Será que... Vai para o teatro, talvez? Ah, não, apenas não Ata? Eu? 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 Foge, vem comigo Ah, vai tomar no cú Que mulher horrível Você não é tão bonita, não é? Você não é tão bonita, não é tão bonita, não é? Você não é tão bonita, não é? Vamos procurar os seus carros. Vamos procurar os seus carros. Como aqui? Bem-vindo, e obrigado por aquele aplaudo. Eu sou Aldridge T. Abingdon, o maior assembleiro de entretenimento desde Nero himself. Não pergunte. Como criança, quando eu viajava as manorras de São Danilo, eu nunca esperava o S.T.R. Eu ia criar, em esta localidade, como a fire, o maior show ever assembled. Preparo para o maior excitementio da sua curiosidade. Fire, snakes, e magia. Eu sugiro a qualquer de vocês a se divertir em todos os três. Se você tem a sétal da versão para o trabalho de manorras, como eu faço. O entretenimento é um herói que verá vocês no final do ano melhor do que qualquer lardo ou um ruta-seller cheio de canados. Agora, senhoras e senhores, por favor, a verdadeiríssima performance musical para a palestra, Miss Robin Koninsky! Ai ai! Obrigado por nos acompanhar! Agora, vamos falar um pouco sobre este lugar que todos amamos, chamado São Danilo! O que é muito bom! Música 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 Onde as mulheres dançam, eu já estive lá! Prepara-se para os braços dos pequenos paris! Por favor! Onde as mulheres dançam, eu já estive lá! Onde as mulheres dançam, eu já estive lá! Onde as mulheres dançam, eu já estive lá! Vai, vai Arthur! Fala bem das mulheres! Só para zoar essa cretina! Vamos embora! Elogia, elogia mesmo! Fala bem! Mostra mesmo, isso aí! Vou ficar elogia pra caralho! Eu quero que a mulher fique puta comigo! Agora também vou jogar no ventilador! E aí Vou ficar o fogo tão bom! E aí Como que aplaudi em pé? Cadê o botão de aplaudir em pé? Chega, né? Não acabou ainda? Ah, não. Para já estar dando tchau, deve ter acabado. Obrigado, obrigado. Nós ficamos com a morada de humanidade, com apenas momentos brancos como esses, antes que tudo isso se abençoe, e se abençoe em silêncio. Então, obrigado. Uma boa noite. Vem volta amanhã. Bem, vamos? Sim. Foi divertido, Arthur. Foi divertido. Ok, você melhor me levar para o troleiro agora, Sr. Morgan. Claro. É bastante ridículo, mas de forma muito divertido. Claro. Minha vida não deveria ser. Oh... É muito tarde para nós, Arthur? Eu não sei lá. Eu sou um homem que eu quero. Se alguém perto de mim, eles querem. E eu não posso ter ficado lá. O que está chegando a um fim. Esta vez, realmente é. Vem com mim, Arthur. Vem agora, agora e não me olhe para trás. Vem tu! Isso aí, tem que ficar com a família. Quando eles estão livres e eu estou livre, então eu posso desaparecer. Mas Arthur... se nós vamos fugir de qualquer forma, nós precisamos de dinheiro. E logo, eu vou ter algo. Eu sei que você não vai fugir. Mas é um bom dia. Muito bom dia. Mas eu vou ter uma vez. Uma vez, eu tenho algo de dinheiro. Eu tive algo. E aí, uma pessoa que está caindo em uma cidade que eu não consigo voltar. É uma história. Tudo bem. Estou me caluniando no grupo. Estou me caluniando no grupo. NÃO! Estou me cal Zug! Um willen, OMG! Estou me cal emphasando! A CIDADE NO BRASIL 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 A Sra. Adler lutou com mais coragem do que todo mundo Ela é guiada por forças poderosas que eu ainda não entendo direito É o amor que fez com que ela É o que o amor fez com ela Eu acho Eu me sinto um animal Vivendo aqui na lama Esse lugar me dá arrepio Descanse em paz, Kira Conheço esse sujeito Alger Noon Wasp Não sei bem como descrever ele Mas não vou esquecer esse homem Um tipo de sujeito Um tipo diferente de sujeito Mas ele diz que vai pagar bem por pinas E ovos sortidos e coisas do gênero Para as criações que faz para as mulheres ricas Me deu uma lista das coisas que ele quer Conheci um sujeito estranho Ele quer 400 litros de moonshine Por amor Nunca vi uma coisa tão absurda em toda a minha vida E olha que conheço gente que fala muita bobagem Acho que vou perguntar para aquele funcionário Walden O amigo do seu funcionário do Trelawney Se ele sabe de alguma maneira de arranjar a bebida Talvez possa ganhar algum dinheiro Um porquinho Conheci um francês curioso num bar Comprei uma bebida para ele Ele me deu uma imagem Diz que era artista Mas eu não sei direito o que tem de bom nisso Encontrei um monge Ajuda ele a libertar uns pobres coitados Vindos de umas ilhas Que estavam sendo mantidos prisioneiros O monge Não lembro o nome Irmão alguma coisa Era um bom sujeito Uma dessas pessoas inocentes Que fazem você se sentir melhor Em relação aos seres humanos E até em relação a si mesmo É estranho ver toda essa bondade no mundo Num lugar que me pareceu sombrio e brutal O dó Que bonitinho Ele O cara tocou ele Aqui eu quero ler Vi a Mary Aquele pai horrível Que agora começou a beber O que previsivelmente Não faz ele melhorar muito Que homem escroto É dada a esbanjar a herança da família Mas do seu ar um mundo por causa disso Continua sendo um filho da puta esnobe Agora que o Sr. Linton está morto Eu me pergunto O que ele quer pra sua filha O engraçado é que eu amo ela E ainda assim não presta O velhote age como um homem bom e correto Mas Trata sua filha como se fosse uma propriedade Maltratando e agredindo ela Como bem entende Homens são criaturas estranhas Sei lá Tudo que eu sei é que eu amo ela E ela me ama Me detesto ao mesmo tempo Nunca deu certo antes E não vai dar certo agora Mas isso me corrói por dentro Só a ideia me corrói como uma doença Eu tenho que desistir de toda essa bobagem Sou um fora da lei É um assassino Um homem com um código diferente Das pessoas comuns E a Mary nunca vai se encaixar no meu mundo Odó Odó É um coração sofrendo É um coração partido Um coração sofredor Coitadinho do homem Ignora a parte Mas eu quero continuar sendo seu amigo Mas eu sou seu amigo Ou coisa assim Tipo Não Isso aí foi só O que eu ia interpretar Isso não é isso Não é nada disso Não é nem um pouco isso Não é nada disso Talvez Não é nada disso Talvez Euéntico Galvez Um coração Tipo 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 O que é isso? Vintão? Não! Vintão! Vintão, mas eu não posso te ajudar. Cuidado. Claro. Eu entendo. Obrigado por seu tempo. Vintão vai ser... Aí é foda. Como é que você foi parar aí? Você estava com fome? Depois de eu estar comendo flor? Foda. 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 Não, você vai jogar... Domino a valer dinheiro. Não irmão, você é a missão principal. Eu acho que eu tô muito educado nesse jogo também, tipo, eu tô honrado, e dá pra ser honrado, mas eu posso ser meio cuzão. Calma! Seu nome é Nicola, só pra saber. Não é problema, Marco. Você é um grande geniú. Nós vamos fazer o fogo de pôr de pôr de pôr de pôr. Obrigado, Marco. Obrigado. O que você é, cara? A europeu do tipo de fã? Não, eu sou um geniú. Eu sou um geniú com fogo de pôr de pôr de pôr. Como eu digo. Olá! Eu sou um geniú de pôr de pôr de pôr de pôr de pôr de pôr de pôr. Eu sou um geniú. Eu sou um geniú de pôr de pôr de pôr! Então... Como é aquele geniú é? Não é gaios, né? É a demonstração do meu geniú. Minhas ideias sobre a base da vida É uma ferramenta Sim, é uma ferramenta Você pode poder remontamente, usando eletricidade e as coisas que você não pode ver Boa para você As coisas que você não pode ver Mas ainda os investidores não vieram Só um parque de velhas e mais Ladies 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 Gentlemen Enchante Olá 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 Como foi o Pile? Boa Boa Meu amigos Vocês estão a observar a história A demonstração do meu interior de internet Todos nós, nós sentimos velhas Você, você é velhas Mas talvez eu posso fazer você imortais Usando viva que você não pode ver Eu vou poder fazer isso Você é um garoto E esse bufoon, vestido de forma como um bufoon, é um estudo Eu vejo eles conspirem você Eu não estou fazendo nada Eu nunca conheci esse bufoon antes de dois minutos Não é certo? Qual parte? Então, professor Dê-nos o seu magico Toys Talvez esta vez eu deixe o bufoon controlado Veja se há algum negócio Não, isso não tem nada a fazer com ele Vem, por favor, por favor É fácil Seja um garoto Eu estou a provar isso Eu estou a provar isso Aqui, aqui 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 Não atreve isso Não atreve isso Use essas coisas para roubar E essa coisa para atrever E essa coisa para atrever Torpedoes, ok? Ok? Agora, põe a pequena batalha E o que é isso? Eles têm magnatas Est Krishna Ei, isso vai avovar Claro orm de vez Vou mais perto da batalha, e chute com torpedoes! Você amando as minhas, sim? Isso é o que controla agora! Cuidado... Você vê o que ele faz? Não é uma espécie de telegrafo! Não é uma espécie de sistema em água! Só as espécie... Isso é o mar! Pense com esses corpores no HL-Romeiro. Aventar e terrestre a uma espécie de 5. E o caminho para ir? Pense com uma espécie de pedaço no HL-Romeiro. Eu acho que você tenta fazer uma espécie de maquina? Você não entende? Esse é o segredo para a vida. Não é a vida! A transmigração da sua! Eu fiz um metal de vida brilha como um homem! Bem... Eu não sei sobre isso. Ah! Eu vou te dar uma espécie de cabeça. Show um outro para provar! No teio de novo para a vida! Não! Não, não é o mesmo? Tem ideia de que ele acertou? Não, espere o espaço para dar uma espécie de cabeça. Isso é algo que seja legal. Mas eu não sei se não, sei que o caminho estava exprimido. Não, eu vou te dar uma espécie de cabeça! Ah, não é? E não é? Só o reloso. Isso é realmente incrível. Isso é apenas uma demonstração da minha prática. Real miracles require infect modelling. Agora o Pimweth vai usar invisíveis para destruir os pequenos saíl boats antes de se chegar ao outro lado da part, ainda não evitando magnífico mal. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É, é que não fala Por que que tá tudo fechado? Ah, que estranho Eita, soluços Eu quero ir ver esse cara Oh, o que é que é? Vá embora, mini-áron. Por isso que eu não vou de cidade Péssimo de levar o cavalo Deixa eu ver esse tal Cara que tá procurando o Gab Vamos lá Eu acho que é isso mesmo. Aqui talvez tenha coisas interessantes Ah, ele vinha de Tomahawk Nossa, vai voltar as missões de caça Nossa, bem escuro de cobra perfeito Credo Eu passei essa caça todo o caminho de aqui para a borda A borda do norte E eu nunca fui para a borda Nossa, eu vou me esbanjar nisso aqui quando eu puder No caso, está tudo bloqueado né mas Olha Isso aqui com aquela outra coisa que eu tenho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha Este chapéu Puta Olha 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 Tem uma cobra no chapéu Tem como caçar com a unha? Monstro de grila, não faço nem ideia do que que seja Olha 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 O crâniozinho A Olha 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 Se alguém estiver assistindo essa série aqui Ou se eu estiver assistindo essa série aqui no futuro E você não quiser ficar vendo eu caçar Pode pular todos os próximos episódios Porque nós vamos ficar um tempo Nisso aqui, tá? Nós vamos ficar fazendo chapéu Pior que isso aqui é só acessório Eu quero fazer esses Que deixam O crâniozinho Olha, eu vou fazer tudo Chaparreiras Olha que bonito O apetite Ah, olha esse chapéu Esse chapéu, sabota Não tô trocando Bugou Curo de touro Cara, ele tem muito bicho Que eu nunca nem vi Que dá pra caçar, velho Nossa, mas eu vou brincar muito Olha que colete bonito Olha que colete bonito, cara Olha que bonitinho O foda que eu tenho que pagar tudo, né, velho Tipo, não é Opa, faz aí pra mim Olha esse chapéu bonito, hein Eu não vamo vender Você quer que eu tenha Aqui é o único lugar Para encontrar Eu posso matar O bicho lendário várias vezes Ou qual é Olha Essa jaqueta é bonita, viu, velho Minha roupa de frio vai ser essa, sério A louva branca A louva branca Os chapéus no espantalho Tá, mas como que funciona? Eu tenho que vir com as peles E eu tenho que ter o que eu preciso que ele faça Ou eu posso só ir guardando as coisas com ele Chapéu bonito Olha esse colete Por que eu quero? Eu quero Chapéu Caralho, é por isso que na loja as roupas eram todas uma bosta E não era tão... Tipo, não dava pra brincar tanto quanto no GTA Porque você tem que pegar os bagulhos e fazer as roupas, velho As roupas são legais Olha esse casaco é bonito, ó Uma dasso suarano em luz Eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei Ok, vamos olhar Vendi Eu aperto muito errado Não Óbvio, óbvio Desculpa irmão, eu vou desfazer o tiro que eu dei na soca Assimixi Amém Cinco Amém. 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 Vou ter que caçar. Pá! Caralho. Ah, velho. A falta é que eu tô com pouca bateria. Eu quero ir no Al-Fayad pra ver qual ele é a dele, mas eu não sei se vai dar tempo de fazer essa missão do Trelawney. Nossa, eu vou ficar até depois das férias nesse jogo aqui direto, sem parar. Fudido vai ser se eu não terminar ele antes de chegar o momento das férias em que eu vou viajar, mano. Que aí eu vou ficar longe disso aqui. Não. Não sei. Não. 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 Peraí, não briga comigo não. Ah, era aquela mulher chata. Para! 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 Ree! Maric casal! Oh cara! Não sou o Trelawney? É foda. Fui eu que comecei isso aqui. Assasinato! Assasinato! Eu não botei ninguém! Você vai se fuder também? Eu vou com você, irmão. Eu me entreguei! Caralho, velho! O cara veio pra cima de mim. Ok? Este mano veio pra cima de mim. Quis me bater. Eu tentei ficar só defendendo. Não dava, porque eu tava tomando soco na cara. Não tem como defender tudo. E aí, quando eu comecei a bater de volta... Eu que sou o errado! É eu que sou o errado! Menos dois reais aí. Brincadeira, viu? Eu precisei arraspar essa barba. Caralho, velho! Caralho, velho! E aí, meu irmão! E aí, meu irmão! E aí, meu irmão! Paraná? Bom dia! Ei, você conhece quantos pincos e pincos por aqui? Desculpe, não tenho certeza. Sem problema. Obrigado. Adiós. Espera aqui. Ei! Bom dia. Olá, senhora. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia. Oi, como que eu estou com o alfaiatio. Como que conversa com o alfaiatio? Taylor. Eu comecei a me salvar por isso. Eu sei que não vai perceber que você está lá para roubar o lugar. Agora, vamos! Nós ainda estamos fazendo isso? Claro! Nós vamos arrumar você tão bem, ninguém vai ver a coisa. Olá, posso ajudar você, senhor? Sim, meu amigo aqui está precisando de um novo suito. Faça esse senhor parecer como o doque que ele realmente é. Nossa senhora, olha! É de graça, né? Me dá! Não, não, não! Eu não vou mudar meu estilo de barba, tá? Eu vou mudar meu estilo de barba. É uma coisa bem ingeniosa, na verdade. O que é? Ação aqui é uma plana. Na verdade, não é de uma de uma ação. Você joga card e ganha. E você vai ser muito grande e fãs-fãs-fãs, enquanto você vai. E todo mundo vai pensar que você é um novo dinheiro. Desde os edificios de gelas, vem para colocar isso, thick e droga. E o mesmo tempo, Herr Strauss vai te ensinando em sua linha de vista. Quando você vai para o lugar, eles vão te levar para pagar você. E isso é quando Javier vem e você toma o que você quer. Você não acha que eles podem ver um ex-mexicano que vem para o carro com você? Claro, eles podem, mas talvez não, você vai ver. O suspense está matando. Não, não seja tão jadido. Nós todos sabemos que isso é apenas o tipo de fãs-fãs que você vive em. Bom, depois de alguns meses, a robbery não parece um fãs-fãs tão fãs-fãs. Não, mas nós, você, todos nós, vamos estar aqui em breve. Você me respeita, rapaz. Não, 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 eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, sério. Bem, muito bom, senhor. Não, não é bom. Não, não é bom, não, 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 eu vou deixar ele mal com as cartas-fãs-fãs-fãs-fãs-fãs, né. MAKE HIM LOOK LIKE A PRINCE! Ah, mas eu gosto tanto desse visual! Mas não é brilhantina, cara? Eu não vou passar esses trens de viado, não? Qual é? Não quero degradê, eu quero meu cabelo grande. A questão é esse aqui, ou esse aqui mesmo? Esse aqui pra falar que mudou alguma coisa. Vamos parar só na lateral, filho. JORGE! A GRAND CORGON! GRAND CORGON, SIR! Seus ist largos e tal, senhor. Bem, olha você! De Tone, de Prins! Isso é um pouco a production, não é, Coach? A Mãe, pode, a empresa! Não podemos, não! Lá, lá em torno, como um monte de... Tão de romper-zaios! Você é um oficador frio, ou imagina! Mãe-tão! A Mãe! A Mãe! Não há pouco de múltiplos! Você acha que é um grão? Não há pouco de minhas? Então, quem é o Marcos? Você é o outro jovem? Oh, sim, não se preocupe. George e eu vamos muito atrás. É um homem chamado Desmond Blythe. Feito de fortaleza e pôs por todas as coisas. Gostaria de jogar rápido e sempre mantém um extra-colatero e seguro. Então, se o Dráfes está atrás dele, como ele sabe o que está acontecendo? Ele não vai. Mas o negocio acabou de se tornando um amigo muito bom de mim. Outro outro. Não se preocupe, Arthur. Nós todos os autores. Nós temos uma boa sorte. Você vai ter certeza que você vai conseguir os carros. O que pode acontecer acontecer? Blythe. E... o que dinheiro eu vou pagar? Não se preocupe, isso já foi arrangido. Vá suas chicas, Boobie. Ah, está lá. Vamos lá. Ok. Arthur, eu não vou deixar a arma aqui. O que nós temos de ir? George, eu vou deixar isso de você depois. Muito bem, senhor. Obrigado, George. Boa sorte, senhor. Agora, lembra o que eu disse. Deixa eu tirar uma foto sua. Filho da puta! Sim, acredita-me, eu ouvi todas as palavras. Veja, Strauss. Escute o aluno. E essa deveria ser uma noite muito feliz. Quando você está olhando, filho, olha para mim. Assim, perguntando-se. Arthur, você lembra-se este paru de garotas que conhecemos em Nova York? Vamos lá. O champanhe é o amor de outro lado. Os riches podem ser e sentir sorte de sorte de um turco que survive a Thanksgiving. Olá, carros. Olá. Vamos lá, vamos lá. Drinks all Arthur! Champagne! Eu estou com medo de que precisamos de todos os patrões mandar suas armas. A gente entra aqui? Bom dia! A mesa espera! Eu vou encontrar-me mudando de roupas. Ok... Você parece que eu não sei. A trama-n-heavy-armed riverboat out of gun... ...tends-to-bring-out-the-self-domin. Estas pessoas são virgis idiots! Isso é simples coisa! Agora tenha um bom tempo! Mas não perde muito dinheiro, ou sua esposa vai me matar! O que você diz! Agora, onde posso pegar a copa? Você está nos acompanhando? Claro! Bom dia, senhoras e senhores! Arthur Calley! Senhor, senhoras e senhores! Você está nos acompanhando? Claro! Não se preocupa! Bem-vindo ao jogo, senhor Calleyham! Ok, senhores! Vamos jogar! Não quero jogar! Não quero jogar! E muito poucos caros estão aqui recentemente! Não há mais dignidade do que a manhã para perder um pouco de dinheiro! Olha isso! O chip já está agregado esperando para mim? Eu gostaria de jogar! Nós queremos pedir, senhor! Eu não sei jogar! Eu não sei jogar! Ele está fazendo um não! Tchau! Como eu disse, senhor Calleyham! Como eu disse, senhor Calleyham! Como? Vamos, isso é mudança de trocação! Sim, eu vou chamar! Como eu vou acabar com essa mesa? Eu vou ter mais divertido de jogar com meu dinheiro em cima! Eu vou chamar! Sim, chamar! Sim, chamar! Ok, desculpa, senhores! Eu estou tomando tudo! Vamos ver com isso! Vamos ver com isso! Achei! 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 Vou aumentar 10! Você parece apenas como meu irmão! Achei! Vamos falar de dinheiro! Vamos falar de dinheiro! Vamos falar de dinheiro! Achei! 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 Desculpe de fazer isso com você, mas eu não tenho a escolha! Achei! Achei! Interessante! Achei! Vem! Achei! 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 Isto você terminou? Não pare! Acheio! Achei! Ou seja, achei! Ou seja, Ou seja, é um... Estou ouvindo uma meninais que eram grandes. Não mereu nenhum avião tal. Talvez não tenha você! Não faz! Salte seu cabelo de filha. Eu tenho uma wash, Olha você! Uma velha! Você pode ser uma velha! Uma velha! Uma velha! Uma velha! Olha aí o Falun Opeji? O que? Por favor, coloque essas coisas comigo. Eu, eu, eu começei na semana. Bom. Bom. Talvez você nos deixe de olhar para a oferta. Sim, claro, senhor. Obrigado. Segue-me, garoto. Segue-me, senhor. Você está com muito noite. Sim, até hoje. Eu não acredito que alguém deu a Grisa um trabalho. Ah, não faz isso não! Racista filho da puta! Eu vi ela antes e ela realmente é uma peça bonita! Por quê? Você não pode ter tudo? Verdade! Bem, aqui estamos! Só dê-me um segundo, senhor! Claro, dê-me o tempo! Não se acima, cara! Não se acima! Se acima, Arthur! Acima, Arthur! Certo! Só um idiota vai dar uma peça de uma arma! Certo! Um minutinho! Calma! Calma! Não! Não dá! Não dá pra saquear o cara! Pega pelo menos a arma! O cara é rico e eu não vou saquear! Ah! Que desperdício! Temos apenas alguns minutos para sair daqui! Se tivéssemos! Se tivéssemos! Tive uma boa peça! Tive uma boa peça! Tive uma boa peça! Vamos lá! Tive uma boa peça! Tive uma boa peça! Como exatamente estamos indo daqui? Não sei! Isso é o que acontece quando você sai de Chilonga e você faz um plano de prensa! Oh, não é! Não é! Provavelmente nos envolverá como dançantes! E cantando na frente! Eu vejo você, por exemplo! Obrigado! Não dá alguém um trabalho esses dias! De qualquer forma, não devemos nos dar uma boa peça até que sabemos que precisamos! Talvez ainda possamos misturá-se ao público quando tudo vai ser louco! Que ele provavelmente vai! Para a barra, senhor! Eu espero que você tenha divertido, senhor! É o momento da minha vida! Você já sabe como fazer um programa! Isso é maravilhoso! Ah, olha! Aqui está seu amigo! Não! Não, não é! Não, não! Eu peço que eu já te interroboi a insinuação! Aqui ele é! Não seja um perigoso, França! Tudo que eu não gosto de falar sobre o pará de você! Tem bastante que eu não gosto de falar sobre você, mas tem bons ordens para manter minha mão! Tem ele! Chute aquele cara! Vamos lá! Eu preciso sair daqui! Nossa pera aí, tão bom... Ah, esses caras tão só atropando... Pode falar bonito... Eu não sei, isso não é meu trabalho! Eu acho que eu tenho que jogar minhas armas. O que estávamos fazendo lá? Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O plano é nadar? Ah! Bem... Não é um bom momento! É, é uma forma de dizer... Então... O quanto nós conseguimos? Um pouco de milhares, eu acho! Muito bom! Sim, sim! E esse watch... Parece que é um monte de... Um... 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 Caralho, 800 pau Coisa bonita Um score de 800 pau Sem nem ficar procurado Que coisa boa Vou fazer essa e finalizar Tudo que eu quero ler Ok, garota Olha os cilindros caralho 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 Caralho, que crime que eu cometi! Só porque a mulher falou? O que é isso? 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 O que é isso?